Oh meu Deus, já está a gravar. Estou de volta, é verdade, portanto não me estava há algum tempo, desculpem, mas estou finalmente de volta e queria muito conversar com vocês, portanto este vídeo vai ser praticamente uma conversa. Tenho muitas novidades que quero partilhar com vocês, portanto sem mais demoras, vamos lá começar. Se vocês estão a ver este vídeo, tomei coragem e voltei a publicar no YouTube. E então, para este vídeo eu gostava de conversar um bocadinho com vocês, catch up, saber como é que está tudo do vosso lado. Muita coisa aconteceu desde que eu publiquei aqui pela última vez, portanto não faria sentido de outra forma se não fosse a conversar com vocês, portanto vamos lá começar com o clássico, portanto vocês vão fazer a maquilhagem comigo e vamos estar aqui numa conversa one to one. E vou começar por hidratar a pele porque ainda não o tinha feito. Se cá vou meter uma fitinha para não ficar o cabelo cheio de maquilhagem. Espero honestamente que esteja tudo bem com vocês. Acho que o ano que passou, o ano de 2020, não foi propriamente fácil para a maior parte das pessoas e eu também não fui exceção. Portanto, toda uma pandemia aconteceu, veio alterar completamente as nossas vidas, as nossas rotinas, veio diminuir imenso o contacto que podíamos ter com outras pessoas. Eu acho um bocadinho que toda essa privação e estarmos longe privados de fazer aquilo que nós gostamos e de estar com pessoas que gostamos acabou por afetar completamente as nossas vidas. Felizmente ainda não apanhei covid, mas não sabemos, os números não estão favoráveis. Se vocês quiserem informações sobre covid, este não é o lugar certo, por isso vamos lá ver se consigo chegar à vacina antes de apanhar covid. Por outro lado, e não me interpretem mal, mas eu acho que toda esta história do covid, da pandemia, veio de certa forma trazer-nos algumas coisas de positivo. não que tivesse sido positivo de forma alguma, mas acho que todos nós passámos a dar muito mais valor a coisas que, se calhar, antes tínhamos por garantido e também acho que veio um bocadinho testar os nossos limites e, portanto, acho que houve coisas positivas no meio disto tudo. não muitas, mas algumas, não sei, acho que é mesmo estranho a ideia de vocês pensarem que daqui a 10, 15 ou 20 anos vocês vão dizer que sobreviveram a uma pandemia. Se não é mesmo estranho terem essa experiência na vossa vida, qual é a probabilidade disso acontecer? Como foi um ano tão pesado e tão cheio de coisas não tão boas, acho que também era um mais complicado de manter a criatividade e a leveza e eu agora sinto um bocadinho que, apesar dos números estarem um bocadinho piores, um bocadinho não, apesar dos números estarem piores, de certa forma o facto de estar a aumentar a vacinação e de começar a haver assim uma espécie de luz ao final do túnel acaba por nos dar algum alento e alguma leveza, eu pelo menos sinto isso, eu sinto muito mais leveza nesta altura do que no início quando o Covid surgiu. E isto tudo para dizer que eu já queria voltar ao YouTube há muito tempo, já tinha muitas saudades disto, mas parecia que surgia sempre alguma coisa e parecia sempre que o momento chegar não era o certo e que a energia não estava lá e simplesmente achei que estava ali na altura certa. Estamos, eu acredito, numa altura de recomeço, vamos começar uma nova fase, espero eu melhor, muito em breve e portanto eu achei que era o momento ideal para voltar a fazer algo que me deixa tão feliz. eu acho que tem aqui um pelo algusca que eu não consigo ver e espero que vocês também não vejam, mas se virem, ignorem. Outra coisa do ano 2020, descobri que sou miope. Eu acho que já devia ter descoberto há muito mais tempo, mas só o ano passado é que descobri, portanto, pronto. Também não é algo muito grave, mas foi assim também uma coisa um bocado desagradável, por assim dizer. Honestamente não sei muito bem que maquiagem eu vou fazer hoje, estou de branco, portanto posso fazer qualquer coisa. Digamos que tenho os pincéis um pouco nojentos, mas tenho tido bastante preguiça e pouco tempo para os lavar, portanto vamos só aceitar e ignorar. Outro assunto que temos também de falar sobre o 2020 é teletrabalho. Tem muitas coisas positivas, é verdade, mas também tem muitos outros pontos negativos e eu acho que demorei bastante tempo a perceber como é que funcionava a minha rotina a trabalhar a partir de casa, porque durante imenso tempo eu não conseguia simplesmente separar as áreas. Não sei explicar, mas o facto de estar a trabalhar num sítio onde como, onde descanso na minha casa, afeta imenso o desligar ou não do trabalho. Portanto, para mim aprender a trabalhar em casa de forma eficiente foi todo um processo. Primeiro eu percebi que eu tinha que manter a prática de exercício físico porque com o fecho dos ginásios, etc, eu simplesmente deixei de treinar durante uma fase e eu sempre treinei, nunca treinei muitas horas, mas sempre, durante a maior parte da minha vida sempre treinei pelo menos duas, três vezes por semana, sempre fiz exercício físico. Quando era pequena fazia muito mais frequentemente do que mais velha. Aliás, durante nove anos eu fiz esta condenatação, portanto, efetivamente eu fazia muito desporto quando era mais pequena, mas depois com a idade e faculdade e trabalho, etc, acaba por se perder um bocadinho o ritmo e a rotina e as coisas mudam e é depois mais complicado de criar novas rotinas e novos ritmos que se adaptem ao nosso dia a dia. Olha, acabei de perceber que caguei aqui isto tudo. Bolas! E como eu estava a dizer, eu treinava no ginásio cerca de duas, três vezes por semana mais ou menos e portanto com o Covid tudo fechado deixei de treinar e houve uma fase em que eu não fazia mesmo nada em casa e portanto, como é óbvio que não correu bem, a vários níveis porque eu sentia-me mais cansada, menos concentrada, estava a engordar claramente à velocidade da luz porque depois também comia emocionalmente porque em casa o snack está aos milímetros de nós, portanto, é muito fácil de comer aquilo que não devemos, é muito fácil de comer emocionalmente porque também estamos numa fase de maior incerteza, de privações em que não podemos estar com... de fazer coisas que gostamos e de estar com pessoas que gostamos e portanto acaba por todas essas privações serem compensadas de outra forma e então houve uma fase em que eu não fazia nada de exercício físico basicamente, trabalhava, via um bocadinho de Netflix e dormia e claramente que não estava a resultar e eu sentia-me cansada e nada inspirada nem criativa, percebi-me que estava a ter uma rotina que não era nada saudável para mim e portanto comecei primeiro a fazer exercício físico em casa, primeiro comecei com uns treinos que não davam o resultado todo mas que ao menos mantiam-me ativa até certo ponto, ou seja, eu não conseguia perder peso com eles mas conseguia não ganhar peso com eles e também fazia-me bem a nível de cansaço, etc. Sim, porque eu ao treinar sentia-me menos cansada do que quando não treinava. Por incrível que pareça, mas sim, é verdade. E portanto comecei a fazer então alguns treinos em casa, que eram os treinos da Pamela, que acho que são um clássico do confinamento. Digam lá em baixo nos comentários se vocês fizeram algum treino da Pamela durante o confinamento ou não. Eu fazia os treinos da Pamela, só que eu notava que não dava um grande resultado a nível de perda de peso porque eu não sei exatamente quanto peso eu ganhei porque eu nunca tive o hábito de medir o meu peso frequentemente mas sei que engordei algum peso até porque a minha roupa não servia da mesma forma e então em março deste ano eu decidi trocar os treinos que estava a fazer e comecei a fazer um programa de treinos que se chama Insanity e aí sim comecei a notar bastante resultado a nível de peso e entretanto mais recentemente também comecei a correr. Agora vamos fazer um pequeno minuto de silêncio para esta sombra. Olha que lindo! Entretanto, tive que me concentrar a fazer o eyeliner, portanto, sorry! Mas vamos então agora passar para as sobrancelhas. Foi então em março deste ano que me deu assim o click que algo tenho que mudar porque esta rotina não está a resultar claramente e não me está a fazer bem e portanto mudei o treino que estava a fazer, que eu antes estava a fazer os treinos da Pamela, portanto troquei para o treino Insanity e também comecei a comer melhor no sentido em que eu não mudei assim drasticamente a minha alimentação simplesmente deixei de comer a quantidade de porcarias que eu andava a comer. Para vocês terem noção, as coisas chegaram a um ponto em que se fosse preciso eu comia chocapique quase todos os dias da noite. Foi aí que chegou. E claramente não é muito saudável, malta. Chocapique de vez em quando tudo bem, agora sempre não, não é? Algo que me dava para comer coisas da minha infância, tipo, policaos e chipicaos. Isso também vos aconteceu ou foi só a mim? Eu que sou super estranha? Mas tipo, esses tossinhos, tipo, da minha infância era o que eu mais gostava de comer durante o confinamento. Por incrível que pareça. Bem, esta sobrancelha está a ficar toda torta. Mas não há de ser nada. Nós resolvemos. E portanto, a partir do momento em que eu tomei essa decisão de mudar a minha rotina e de manter-me disciplinada a fazê-lo, não é? Portanto, tive que treinar praticamente todos os dias. Eu acho que só não treinava um dia por semana. Fazia o plano todo certinho. Pelo menos durante o primeiro mês fiz o plano todo certinho. E os resultados começaram a aparecer. Consegui perder, da última vez que eu me tinha pesado, consegui perder praticamente 2kg. Não é tipo, wow, mas só 1kg já é tão difícil de perder que 2 já é incrível. Portanto, estou super feliz e focada. Gostava de perder um bocadinho mais, como é óbvio, mas eu também estou a fazer as coisas com calma e não estou a fazer nenhuma dieta em específico. E já não estou a fazer esse programa de treinos tão certinho em casa. Neste momento estou mais a correr. Portanto, é normal também que os resultados não sejam assim tão exponenciais nesta fase. E agora vou só colocar uma pestanita postiça. Hoje estou no mood. Hoje vamos dar tudo. Pestanita postiça colocada. Vamos então agora passar para a finalização da pele. Portanto, malta, é um bocado isto. Tirando disso não aconteceu grande coisa na minha vida, não é? Porque confinamentos e... Eu não sei, eu sinto um bocado que estou há um ano mais ou menos estagnada. No sentido em que vão acontecer pequenas coisas, mas nada muito significante. Sei lá, tipo... Eu acho que são poucas as pessoas que podem dizer Tive o evento da minha vida em 2020 ou... Tipo, 2020 foi o melhor ano da minha vida. Acredito que haja, ainda bem que sim. Mas... Não é o meu caso. Não sendo um ano incrível, dado todo o contexto podia ter sido muito pior, percebem? Mas pronto, malta, isto é um bocadinho um resumo, não é? Portanto, descobri que sou miúpe. Engordei para caraças. Passei a estar constantemente em teletrabalho. Praticamente durante um ano quase em teletrabalho. Nada de muito exciting. E vocês? Como é que foi o vosso ano de 2020? Como é que ocorreu? Foi um ano bom? Se foi... Eu quero saber... Truques. Porque... Uma pessoa precisa de saber conselhos positivos. E se não foi... Espero que esteja a ser melhor. O ano de 2021. Se bem que o ano de 2021 parecia que ia ser um ano incrível. Tipo, super diferente de 2022. Na verdade é bastante semelhante. Mas... Vamos acreditar que... Está quase a acabar. Quase, quase, quase. Uma coisa é que eu sou super grata por já estar aberto e honestamente eu espero que não mexam mais nessa medida. É finalmente termos os restaurantes abertos. Eu não sabia o quão importante para mim eram os restaurantes. Mas são super importantes. Só o facto de nós podermos sair e ir jantar fora e estar... Mesmo que seja com um grupo pequeno de pessoas ou só com uma amiga ou com uma pessoa. Faz toda a diferença. O contacto social, a experiência de ir jantar fora. Eu nunca mais vou tomar os restaurantes por garantidos. Podem ter essa história absoluta. Outra novidade que não é bem novidade porque o ano passado eu também já estava. Fui pintar o meu cabelito à manubela muito recentemente. Na câmera não está a parecer tão louro quanto está na realidade. Mas ele está bem louro. E aqui na câmera parece mais quente do que o que está na realidade. Mas... Pois é, já não pintava o cabelo há um ano. Precisamente quando saí do outro confinamento e consegui a vaga mais ou menos em Junho. Foi quando eu fui pintar o cabelo e este ano aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto... Parece que os anos estão-se a repetir. Não sei bem explicar, mas pronto. E eu estou quase a acabar a maquilhagem. Uma coisa que não me dou é que eu continuo a cantar mal em 2021 e 2020. E a pandemia não me dou nada disso. E que batom é que eu quero para hoje? Acho que vou-me para um clássico nudo rosado. Não tenho como dar errado. E, portanto, malta, é isto um pequeno update da minha vida. Estou muito feliz por ter voltado aqui ao YouTube e poder falar um bocadinho com vocês. Não vou prometer que consiga postar vídeos todas as semanas como fazia antigamente, mas vou seguramente postar muito mais do que o que tenho postado nos últimos anos. E, portanto, quero muito ao máximo tentar voltar aqui ao YouTube. E, portanto, este é um pequeno começo que eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei poder conversar de novo com vocês. Portanto, se vocês também gostaram, já sabem, deixem gosto. Se inscrevam ao canal, é super importante. Porque assim, sempre que sair um vídeo novo vocês vão estar a par. e, portanto, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!